Vamos ver no vídeo de hoje, área gourmet com churrasqueira e cozinha integrada com iluminação de LED, cristaleira, balcão passa-prato e muito mais. Veja como o espaço gourmet pode ser lindo e moderno e com uma cozinha funcional. Vamos começar o tour pela área gourmet, balcão passa-prato amadeirado com os acabamentos em 45 graus. Gabinete de pia de cozinha com gavetas com corrediças invisíveis e fechamento com amortecimento. Puxadores em cava feitos no próprio MDF. Porta basculante com articulador que possibilita vários pontos de parada em sua abertura e fechamento e dobradiças com amortecimento. Embaixo do cooktop colocamos dois gavetões. Compartilhe com seus amigos. Gavetas organizadoras com divisores para talheres e utensílios para cozinha fabricados em MDF. Totalmente personalizados com as cores usadas na fabricação da área gourmet com cozinha integrada. Gavetão com perfil de inox e uma divisão para armazenamento de pratos de refeição e sobremesa, temperos, enlatados, potes, tapoer, entre outros. A gaveta embutida para talheres de refeição, preparação e sobremesa, abridor de latas, cortador de pizza, abridor de vinho e um faqueiro onde as lâminas das facas ficam escondidas e na vertical, evitando acidentes. No L, no encontro da pia da cozinha com fogão cooktop, colocamos uma porta com dobradiças abertura de 165 graus. Instalamos na pedra da cozinha uma torre de tomada com tomadas USB. No armário aéreo, construímos uma cristaleira com prateleiras de vidro temperado de 8mm e LEDs na parte interna e portas com vidro incolor. Embaixo da cristaleira, colocamos um nicho decorativo com LEDs no tamponamento. Compartilhe com seus amigos! Na torre onde fica a geladeira e a adega na parte de cima, colocamos um nicho e uma porta basculante com articulador, e que possibilita vários pontos de parada em sua abertura e fechamento, e dobradiças com amortecimento. Compartilhe com seus amigos! Na pedra onde fica a churrasqueira, colocamos portas com abertura de 165 graus e instalamos mais uma torre de tomada. Veja o detalhe dessas portas em cava no formato de L. Do lado direito da churrasqueira, colocamos um gavetão personalizado com perfil de inox para colocar a lixeira, com corrediça invisível e fechamento com amortecimento. Compartilhe com seus amigos! Embaixo da churrasqueira colocamos duas portas e uma prateleira. Ao lado esquerdo da churrasqueira, colocamos um porta-tempero personalizado com perfil de inox, nas cores do MDF escolhido por nossa cliente. Churrasqueira com tampa permite o preparo de carnes no bafo. Em cima da bancada da churrasqueira, deixamos um vão para a instalação da coifa, e em toda a extensão da prateleira instalamos LEDs. O projeto é da arquiteta Juliana Campos, e todo o trabalho de marcenaria, vidraçaria, elétrica e instalação de LEDs foi feita pelos profissionais da King Movelaria. Sabia que temos um grupo especial no WhatsApp e Telegram? Lá deixamos arquivos em PDF para download com dicas exclusivas. De notificação de novos vídeos no canal os links estão no primeiro comentário fixado. Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir esse vídeo. Separamos uma playlist especial para você.